Você sabia que o sofá da cor marrom é uma das cores mais difíceis de combinar? Mas se você tem o sofá marrom e tá aí perdido, pode ficar tranquilo que nesse vídeo eu vou te ajudar. Bom, eu sou a Carol Esplício, eu sou designer de interiores e hoje eu vou trazer algumas inspirações de decoração com o sofá marrom. O sofá marrom, ele tem aí vários tecidos, vários formatos e muita gente acha que por ser marrom, uma cor terrosa, ela é fácil de ser combinada. Porém, não é muito, gente. Principalmente o sofá marrom em tecidos que não é o couro. O couro, ele é um tecido atemporal e quando algo é atemporal, ele combina com qualquer coisa. Nesse vídeo eu venho trazer inspirações de sofá que não são de couro. O pessoal acaba indo sempre só pelos tons terrosos pra poder combinar. É a forma, sim, mais fácil, mas você consegue sim colocar outras cores pra dar um destaque no seu sofá. Eu venho trazer algumas inspirações hoje pra ajudar vocês. Mas antes de começar essas inspirações, não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E na descrição desse vídeo tem também o link de alguns parceiros com cupom de desconto pra vocês. Dá uma passadinha lá que sempre tem ótimas promoções. Então a primeira opção que eu vou trazer aqui pra vocês é o sofá marrom com laranja. O laranja é uma cor bem diferente. Não é muito agradável pra todos, né? O pessoal sempre acaba pendendo mais pra uma cor mais terrosa. Mas vamos trazer um pouco de vida aí pra essa sala de estar também. Temos aí esse sofá super bonito, marrom, marrom bem escuro. Existem várias tonalidades de marrom também, tá, gente? Tem o marrom que ele é mais quente, tem o marrom que ele é mais frio. Quando ele é mais quente, ele combina com cores mais quentes. Quando ele é mais frio, ele combina com paletas de cores mais acinzentadas. Então você tem que dar uma olhada aí no seu sofá, ver qual das tonalidades esse marrom combina melhor. Nesse caso, é um marrom um pouco mais quente, por isso que ele combinou bem com laranja. E onde trouxe o laranja nessa paleta de cores? Nas almofadas, nos quadrinhos e nos adornos. Eu sempre comento isso aqui com vocês. Paleta de cores, ela não é um bicho de sete cabeças. É você adicionar em pequenas coisas, como quadros, almofadas e adornos. Às vezes até no tapete, se você gostar. E o restante você pode deixar uma base neutra. Isso faz com que você possa alterar essa paleta de cores mais pra frente, se você quiser. Nesse caso aqui, eles colocaram outras coisas também. Tem ali um triângulo com prateleiras e alguns itens de decoração. Uma coisa que combina muito bem com essa paleta de cores laranja, são vasos em cerâmica, porque eles são meio terracota também, são bem bonitos. Um pouco de verde, o verde tem nas plantinhas, tem no quadro e tem nas almofadas também. Um pouquinho de biofilia aí nessa sala. E a manta, gente, a manta ela deixa muito bonito o sofá e é bom você colocar uma cor de destaque nele. Que nesse caso é aí uma manta mais clara. E o tapete também é um tapete que tem tons de marrom aí, mas você pode colocar um tapete mais claro se você quiser. Essa segunda opção é aquilo que eu falei pra vocês. Existem tonalidades de marrom. Nesse caso, é um marrom mais acinzentado, que ele combinou com a paleta de cores mais cinza. Então você não precisa necessariamente seguir uma paleta de cores terrosa. Você pode seguir o cinza também. Olha só que legal que ficou aqui. Essa parede de tijolinho tem os quadros bem minimalistas. Inclusive, essa sala está bem minimalista, né? Aí tem o sofá no marrom, uma manta xadrez, que eu achei muito bonita. Albufada também de xadrez, tem uma mesinha lateral. Então tá bem minimalista também, não tem muita informação. E o preto, o acinzentado, caso muito bem com a cor desse sofá. Bom, essa imagem aqui, ele é um sofá marrom bem mais claro, né? E ele é num veludo, mas o veludo também até que é um tecido um pouco mais fácil de combinar também. Nesse caso aqui, ele lembra um pouco do couro, né? Mas é um veludo. E essa sala, ela tá super rústica. É uma opção pra quem tem o sofá marrom, trazer um pouco do rústico também, que fica legal. O tijolinho vermelho combina muito bem. E eles trouxeram aqui, tem bastante plantas. A paleta de cores, ele traz um verde não só nas plantas, mas tem ali na almofada, na manta, a almofadinha redondinha é um verde bem mais claro, né? E eles trouxeram um ponto de preto também, o que ficou bem legal. Então é uma opção também que você pode fazer, trazer outras tonalidades mais terrosas, porém mais escuras também, um pouquinho de verde, que fica legal. Agora, se você é uma pessoa que gosta de ousar na cor, gosta de trazer um ponto, uma cor assim bem forte, que chama atenção, o amarelo é uma cor que vai chamar bastante atenção no seu sofá marrom. Eu trouxe essa imagem de referência pra vocês. É uma sala muito bem decorada, arrumadinha. Então é aquilo, gente. Às vezes você não precisa ter as coisas mais caras na sua casa. Pequenas coisas já fazem muita diferença. Uma organização faz diferença. Nesse caso aqui, ele tem um sofá marrom, uma paleta de cores mais quente, e ele trouxe o amarelo, que chamou muita atenção. Mas ficou bem bonito, porque tá muito bem organizadinho. Tem uma manta aí amarela, tem as almofadas no amarelo e o listradinho de preto e branco. Tem a almofada nó no amarelo também. Tem o adorno em cima da mesa de centro no amarelo. Ela trouxe também o vaso no marrom. Então viu como a paleta de cores marrom e amarelo tá bem presente aí nessa casa. E tem o quadrinho ali, que tem um preto com cinza e uns risquinhos no amarelo também. Então tá trazendo muito bem essa paleta de cores. Novamente, para o amarelo, só que um amarelo mais mostarda. Num amarelo tão vivo, que chama tanta atenção. Essa aqui eu achei muito bonita. É um sofá marrom um pouco mais frio, mas eles trouxeram uma almofada no amarelo, uma almofada no terracota, uma almofada num verde bem escuro, mas um verde mais oliva. Tem o marrom mais avermelhado ali, que contrastou muito bem. E o quadro com o preto e amarelo, que ficou muito legal. Então tá bem elegante essa sala também. E você não precisa necessariamente colocar um amarelo tão vivo. Pode ser um amarelo mostarda, que ele não é tão vivo assim, e continua uma coisa um pouco mais neutra. Agora, para quem realmente quer seguir a paleta de cores mais no neutra e mais no marrom, tons de bege, né? Então marrom que vai clareando vira um tom de bege. Nesse caso aqui, eles colocaram tudo assim, com preto e tons de bege. A parede tá num cinza, mas tem os quadros aí no branco com o marrom mais claro. O sofá no marrom, sofá em L, com almofadas, mas no cinza, que chama a atenção. E também tem algumas mesas de centro no preto. Como esse sofá marrom é o marrom mais frio, ele combina muito bem com cinza também. Então o cinza pode trazer umas tonalidades de preto. E ali também tem uma mesa lateral mais acidentada com o abajur, que deixou bem legal e dá para ver que tá bem aconchegante. Para quem quer trazer um pouco mais de cor, essa opção aqui é bem legal, que eu trouxe para vocês. Eles colocaram aí uma manta verde com uma almofada mais clara. É um sofá no marrom um pouco mais claro, né? Não é tão forte. Tem ali uns tons de verde no quadro com um pouquinho de laranja. Então ela poderia colocar esse pouquinho de laranja nas almofadas também. Tem ali o puff, que é no verde. A mesinha no dourado, que chama bastante atenção, dá um contraste. Então você pode trazer esses pontos de cores assim, novamente. O quadro combinando com as almofadas, algum outro adorno, um puff. Uma mesa lateral, que fica bem legal, deixou essa sala mais clean e muito mais viva. E rosa, Carol? Rosa combina com o marrom? Eu trouxe aqui uma imagem muito legal para vocês. A parede é um rosa, um rosa mais salmão, que ficou bem legal. Tem uma luminária de chama aí, que ela tem um quadro coladinho vermelho. E as almofadas ali tem um vermelho e tem um azul mais turquesa, mais vivo. Tem também o azul turquesa ali num livro, na mesa de centro. O vermelho tem da luminária e tem na almofada. E eles fizeram uma prateleira ali com um quadro e algumas esculturas. Esse é um marrom bem claro, né? Tanto que ele é até meio acinzentado, é quase um bege. Então é uma opção de marrom também, que é uma cor bem difícil de combinar. Mas eu achei que ficou bem legal. Essas almofadas trouxeram um pouco de cor aí para o ambiente e ficou bem alegre. Então se você está sentindo aí que falta alguma coisa alegre também, essas cores vão combinar muito bem com o seu sofá marrom. E antes da última imagem que eu trago aqui para vocês, se você tem dúvida aí de como decorar ainda, não conseguiu combinar o seu sofá com o restante da decoração da sua casa, qual paleta de cores usar, a minha consultoria pode te ajudar. É só você preencher o formulário que tem aqui embaixo, que a gente entra em contato com você e a gente atende o mundo inteiro falando português. E essa última imagem aqui é um ambiente bem mais clean, mas com um sofá marrom. Então se você quer ter um ambiente clean, mas está com um sofá marrom e acha que não dá certo, é só você trabalhar os outros móveis da sua casa. Nesse caso eles colocaram um tapete bem mais claro, então o que chamou mais a atenção do sofá, as almofadas mais claras, a manta mais clara e todos os outros móveis mais claros. A mesa de centro, as mesas laterais, as cortinas, né? Por mais que essa cortina tenha uma parte do marrom também, eu trocaria tudo por branco, acho que ia ficar muito mais bonito. E ficou bem legal. E tem abajur dos dois lados também, que eu achei muito legal. Tanto a mesinha quanto o abajur. Então se você tem dúvidas e pode colocar a mesa lateral dos dois lados, pode, gente. E fica bem legal. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero muito que tenha ajudado você a escolher uma paleta de cores aí pro seu sofá marrom. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações. Não deixe de me seguir lá no Instagram, que é arroba canal de piscos interiores. E desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.